Música Fazer sempre as mesmas coisas te leva sempre para o mesmo lugar. E para que continuar andando em círculo? Você pode andar para frente. Foi por isso que eu escolhi sair do banco e ter a melhor assessoria financeira. 100% digital, mas também humana, que cuida da gente. Mude você também para genial investimentos. Vai por mim, seu dinheiro vai render muito mais. Música Genial, né? Música